Seu Chibé, fala pra nós, tá preparado pra faturar muito o Seu Chibé, showzaço aí de Leão Magalhães. Tá tudo preparado, tudo preparado. Conta todas as coisas, tudo preparado, tudo preparado. Ele viu que ele fica fugindo, ele fica fugindo. É, ele fica fugindo, tudo preparado. Quais são as novidades, Chibé? Fora Leão Magalhães teremos outras atrações, os clones, gente, nossa. rainha, suas cores, me lembra de fazer, ative, ative. Paulinha Chibé tem medo da câmera, cê viu? Ele vai fugir de medo. Ele acaba cair lá pra terra, rapaz. É, ele é tudo preparado. Só de medo. Tudo preparado. Olha, minha gente, vamos seguir ficha. Vamos receber agora a nossa primeira atração desse lugar. Tchau, tchau.